A Escola Adalesc retomou o projeto original legislativo em ação para levar formação política e qualificação profissional para vereadores e servidores públicos do interior do Estado. O primeiro evento aconteceu sexta-feira, dia 2 de junho, no auditório da Universidade do Extremo Sul, em Criciúma. Foram debatidos quatro temas, constitucionalidade dos projetos de lei, organização de mandatos, orçamento público e emendas impositivas e comunicação em redes sociais. O servidor da Lesc, Gustavo Giacomini, falou sobre orçamento público e emendas impositivas. O parlamentar tem a oportunidade de destinar recursos através das emendas impositivas, através da tramitação das matérias orçamentárias, da LOA, LDO, PPA. E as emendas impositivas se inserem nessas leis orçamentárias e o parlamentar vai ter essa possibilidade de destinar um recurso através da emenda, o que antigamente era apenas atribuição do Executivo. As emendas impositivas estão em fase de implantação em alguns municípios, elas estão bem consolidadas nos estados. Hoje nós trouxemos essas palestras para os municípios para incentivar a implantação e esclarecer sobre o funcionamento das emendas impositivas também nos municípios. Na opinião do presidente da Câmara de Vereadores de Criciúma, Salésio Lima, o seminário prepara os servidores e vereadores para representar melhor o cidadão. O evento é muito importante, esse seminário onde todas as lideranças, assessores, vereadores, servidores poderão ganhar um conhecimento. A LESC traz para a região sul a escola do Legislativo onde oferece condições para que as pessoas possam se aperfeiçoar e assim melhor trabalhar em direção de toda a população da nossa região. Outro tema de destaque foi a organização de mandatos, apresentado pelo doutor em Sociologia Política José Roberto Paludo. Os mandatos hoje têm um grande desafio de ressignificar o seu papel na sociedade. Os mandatos hoje estão um pouco desfocados porque tem muitas mudanças e se repete fórmulas antigas para tentar resolver problemas novos. Então, para organizar um mandato, primeiro precisa questionar a importância e o papel do mandato. A partir daí, tem algumas dicas de pensar o mandato nas suas fases. A primeira fase é a fase da novidade. O segundo ano do mandato do vereador é o ano mais difícil, porque ele não é mais novidade e não tem eleição. Depois, esse ano é o ano de organizar o processo para chegar no final do mandato em alto estilo. Chegar no final do mandato e concluir, se reelejendo ou não, da melhor forma possível. O Seminário Legislativo em Ação é uma parceria da Assembleia Legislativa de Santa Catarina com as câmaras municipais. O próximo encontro será em Tubarão. A coordenadora da escola, Marlene Fengler, destacou que os temas são escolhidos pelas câmaras que vão sediar o evento. A constitucionalidade das leis, como também redes sociais, a importância das redes sociais, a importância do planejamento do mandato, mas também de outros temas demandados pela sociedade, como por exemplo o marco do saneamento, como REURB, como lei geral de proteção de dados, ou a nova lei das licitações, a competência de quem é competência sobre o que na área ambiental. Então, todos esses temas nós estamos levantando, são demandas das câmaras de vereadores encaminhadas para a escola do Legislativo. O próximo já está marcado para o dia 5 de julho em Tubarão, então vai ser a região de Tubarão, no dia 20 de julho em Chapecó. E assim, todos os meses a gente vai, uma semana sim, uma não, fazendo esses eventos. E assim, todos os meses a gente vai, uma semana sim, 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 uma semana sim. E assim, todos os meses a gente vai, uma semana sim, uma semana sim.